Hora de entrevista e entrevista internacional. Estamos no papo com o volante que jogou no Vasco da Gama e hoje em dia está no Nápoles da Itália, Alan, jogador que já está se firmando de forma interessante no futebol europeu e é o nosso convidado dentro da nossa área primeira edição. Tudo bem, Alan? Como está o tempo aí? Você está na Itália? Onde é que você está com a pré-temporada do Nápoles? Tudo bem? Aqui para o Rio de Janeiro, bom dia. Para você aí, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Para mim é que bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar com todos aqui ao vivo. E estou aqui um pouquinho acima de Verona, estou fazendo para a temporada bastante duro, mas graças a Deus está terminando e está sendo bastante proveitório. Você que foi do Vasco para a Udinese, hoje em dia está no Nápoles, está conseguindo galgar um caminho bem interessante dentro do futebol italiano. Fala para a gente como é que foi ter o início da adaptação na Udinese, que é um time menor, se a gente for olhar para o universo da Itália. E o Nápoles já é um dos grandes, que disputa título, que tem uma tradição maior. Como é que você está vendo essa tua evolução dentro do futebol italiano, Alan? Então, graças a Deus foi uma evolução muito boa, cara. Eu pude chegar na Udinese, fiz três anos na Udinese, onde consegui me adaptar bem, minha família, todo mundo bem. Com a cidade pequena, com o clube que tem uma estrutura enorme, se dá toda uma estrutura para desenvolver o seu trabalho. E graças a Deus, fiz três anos ali, conseguindo jogar quase todas as partidas. Então, foi bastante importante ter feito esses três grandes campeonatos. E, graças a Deus, fiz chegada na Nápoles, onde ano passado fui muito bem recebido aqui pelos nossos companheiros. Fizemos um grande campeonato, conseguimos a classificação direta na Nápoles. E espero esse ano que possa ser um pouco melhor do que o ano passado, que a gente possa ser mais forte. E faz uma vez de temporada. Alan, muita gente que vai para o futebol europeu, principalmente os brasileiros, falam que, taticamente, aprendem muito, que evoluem de uma forma impressionante. Você, aqui na época do Vasco, chegou a jogar como lateral durante grande parte do tempo na substituição ao Fagner, numa época, depois você virou titular e o Fagner ficou no banco de reservas, você atuando numa outra função. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução da parte tática. Como funciona isso para você? Se realmente quem diz que o jogador brasileiro cresce e cresce muito com técnicos estrangeiros e atuando no futebol europeu, se você acredita que essa frase é uma verdade? É, eu acho que é uma verdade, porque aqui eles têm uma preocupação muito grande com a tática e onde os mínimos detalhes para eles são muito importantes. Eles não deixam nada passar em batida. Então, sem dúvida, nesses quatro anos que eu pude jogar aqui na Europa, graças a Deus aprendi muito com todos os treinadores do time, e de cada um, tentei tirar o máximo possível, porque para o jogador eu acho que é uma coisa muito importante, né? É, cada vez aprender mais e foi isso que aconteceu. Eu acho que os três anos na Udinese eu tive dois treinadores diferentes, onde os dois eram muito bons treinadores, mas tinham um modo diferente de pensar, um jogava com a defesa 3, outro jogava com a defesa 4, então, de cada um, por isso, é um pouquinho mais, mas eu acho que o grande treinador que eu peguei aqui na Europa é esse aqui do Mápolis, que é um treinador que veio também de um time pequeno como o M, onde trabalhou na Série C, Série B, e agora tem feito muito bem aqui na Série A, e é um treinador fantástico, que tem preocupação com todos os detalhes, do lateral até os escanteios. Então, graças a Deus, tem aprendido bastante, tem procurado cada dia aprender mais, por isso, tem me ajudado bastante profissionalmente. Alan, aqui o Juan Rodrigues batendo um papo contigo, é um prazer conversar com você aqui na Bradesca, Esportes FM, podem bater um papo. Queria te perguntar o seguinte, Alan, além do teu jogo ter evoluído bastante na Europa, o que tem chamado a atenção é ser o protagonismo na equipe, a equipe do Nápoles te aciona muito para que você vá ao ataque, para que você faça as jogadas, né? Atuando até de forma mais ofensiva do que você atuava aqui no Brasil. Como é que você se sente com isso, né? Sendo uma válvula de escape de um time europeu, o protagonismo que você está ganhando por aí? Boa tarde, boa tarde. É, cara, eu fico até feliz que pessoas no Brasil que tenham conhecido o trabalho que eu tenho feito aqui no Nápoles, porque já são quatro anos que eu fico, graças a Deus, fazendo um bom trabalho. E ano passado, no Nápoles, foi uma temporada excelente, onde eu consegui render bastante, consegui fazer gols, dar passes. Então, eu fico muito feliz. E, na verdade, ano passado, o campeonato passado pelo Nápoles foi um grande campeonato, onde eu acho que todos os jogadores que estavam aqui, cresceram bastante, tiveram, como posso dizer, bastante. foram sempre protagonistas, porque acaba que o modo que a gente joga aqui, o modo que a gente joga aqui com esse treinador, acaba que faz feliz todos os jogadores, porque acaba sobressaindo todos. Então, fico feliz. Espero que esse ano ainda possa ser muito melhor que esse campeonato que passou. Agora, Alan, o que chama atenção nessa equipe da Nápoles é que é uma equipe que joga ofensivamente no meio do futebol italiano, que é um futebol totalmente defensivo. Você acha que esse foi um dos segredos da equipe do Nápoles ter figurado na parte de cima da tabela? E queria te perguntar também o seguinte, né? Se talvez todas as equipes da Itália investissem nessa forma de jogar, a Itália hoje podia ser uma liga do tamanho do que é, por exemplo, o inglês e o campeonato alemão? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma cultura, né? Uma cultura que já vem de muitos anos atrás. Mas que o nosso treinador é um cara que... Ele dá e é melhor você errar sair jogando lá atrás do que se dar um chutão. Fica muito furioso sair da ajuda no chutão. Ele gosta muito que ele sai jogando, que tem a bola sempre no chão e apenas perde a bola na frente o time já vai toda impressão. Não gosta que se fique na retranca que estão saindo contra-ataque. Ele fala que isso não é um jogo dele. Precisa ele perder uma partida porque ganhar sim. porque pra ele a coisa mais importante é você se divertir jogando e divertir as pessoas que estão vendo o jogo. Então eu acho que com ele a gente aprendeu muito. Nosso jogo evoluiu bastante. Eu acho que... mesmo a gente não sendo campeão de nada no passado eu acho que a gente deixou muito feliz muito, muito feliz nossos torcedores e todas as pessoas que estavam acompanhando nossos jogos. Agora a Ranieri Borges falando com você. Eu queria mudar um pouquinho o foco, falar de seleção. É claro que estamos à véspera dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Você tem passagem por seleção de base e logicamente acompanha também o futebol brasileiro e a montagem dessa seleção. Chegou a atuar com Fernando Praes no Vasco, atleta da seleção brasileira que vai ser o goleiro muito possivelmente titular dessa seleção. Não sei se você chegou a jogar na Sub-21 com o Neymar. Chegou a jogar com ele, Alain? Não, não. Com o Neymar eu não peguei. Na Sub-20 quando nós vencemos o Mundial ele não estava. Ele estava na Cristóvão. Entendi. Então a questão é exatamente em cima disso. Como você vê essa seleção olímpica, a montagem pelas mãos do técnico Rogério Micali e até mesmo o futuro da seleção brasileira nas mãos de Tite e você também brigando quem sabe para uma convocação futura? Bom dia, bom dia, Alain. Sem dúvida, eu acho que Fernando Praes eu acho que mereceu. Eu acho que chegou até um pouco tarde para ele essa convocação, mas tudo tem seu momento e acabou que chegou num momento muito importante onde o Brasil vai atrás de uma medalha onde nunca teve e ele tem essa oportunidade de conquistar isso para o Brasil. Acho que o trabalho que vem fazendo o Micali tem sido importante ele ter sido incentivado porque ele já conhece mais a garotada e tem trabalhando mais tempo e tem toda a confiança de todos, eu acho e também a torcida para que possa trazer essa medalha importante para o Brasil. Em relação ao Tite é um grande treinador onde ganhou tudo o que podia com o Corinthians, fez grandes campeonatos, faz o time jogar bem, está chegando, eu acho que uma vantagem muito grande de rever o nome da seleção brasileira, espero que depois das atuações que eu tenho tido em Nápoles que vou procurar dar o máximo aqui, fazer grandes jogos, eu possa ter uma oportunidade também na seleção. Você que vai para a quinta temporada no futebol italiano e estava aí também quando a seleção acabou sofrendo aquela goleada por 7x1 e a eliminação na Copa do Mundo no Brasil, sofreu algum preconceito por parte do povo europeu? Teve brincadeira de mau gosto? Algo do tipo? Ou a situação envolvendo jogadores brasileiros aí continua a mesma e é a mesma até agora? Eu acho que não teve, não teve porque, na verdade, eles ainda respeitam muito o Brasil, mesmo o Brasil está passando um momento difícil como está passando agora, eles têm respeito muito grande pelos jogadores brasileiros, por tudo que o Brasil já conquistou, por tudo, os brasileiros estão sempre jogando em alto nível nos grandes campeonatos europeus, então eu acho que eles respeitam muito ainda esse momento difícil, espero que a gente consiga fazer passar mais rápido e botar o Brasil onde esteve sempre, que é bem na classificação para o Mundial, que é fazendo o torcedor feliz, que é levando o torcedor para o estádio, aquele prazer de torcer para o Brasil novamente que todos os brasileiros sempre tiveram. agora Alan, falando um pouquinho do Vasco da Gama, a equipe que te formou, você ainda acompanha esse time do Vasco da Gama, um time que tem alguns jogadores jovens subindo, lembra um pouquinho da sua trajetória, subiu em 2009 também na Série B do Campeonato Brasileiro, ajudou o Vasco a alcançar a Série A, foi campeão da Copa do Brasil, o Vasco também disputando essa competição importante, você tem acompanhado o Vasco da Itália, qual o sentimento e também vendo esses jovens atletas subindo, o Nenê também se destacando nesse time do Vasco da Gama e qual o conselho que você dá a esses atletas na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já que você também teve essa experiência pelo Cruz Maltino? Sem dúvida, sem dúvida, é uma competição muito difícil, onde graças a Deus eu tive a minha primeira oportunidade, deu tudo certo, sempre que posso acompanho o jogo do Vasco, hoje sou um torcedor vascaíno por toda a minha história que tive ali, curta, mas eu acho que foi bastante intensa, bastante interessante, onde conheci tantos jogadores, onde aprendi bastante com todos os treinadores que tive, passei momentos difíceis, momentos felizes, mas graças a Deus estive muito mais feliz do que triste, então, o Vasco para mim foi um time muito importante, me deu toda uma possibilidade de estar onde estou hoje, mas que estou sendo um torcedor, estou sendo um torcedor, espero que eles possam o mais rápido possível alcançar a seriada no próximo ano, e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, que é uma competição importante, onde dá vaga para a Libertadores, e o Vasco em total condição de chegar ao título dessa Copa do Brasil, porque vem jogando muito bem, tem jogadores importantes, jogadores renomados, que tiveram histórias muito, muito importantes no futebol, e tem esses jovens que estão subindo, que estão com a vontade muito grande de fazer o nome no futebol nacional, e o conselho que eu dou é passar partida por partida, jogo por jogo, ter os pés no chão, tranquilidade, porque não é fácil se jogar num clube grande como o Vasco, ainda mais na situação que está na Série B e tal, mas espero que o Vasco consiga o mais rápido possível retornar à Série A e ser campeão brasileiro, para quem sabe ser campeão na Copa do Brasil, para quem sabe estar disputando a Libertadores ano que vem. Estamos recebendo o volante do Nápoles, revelado pelo Vasco da Gama, Alan, aqui na Bradesco Esportes FM, também com passagem na equipe do Udinese. Alan, até para a gente fechar e não tomar mais do teu tempo aí, sei que é preparação, pré-temporada, momento muito importante para o atleta, a gente vai fazer mais uma para fechar. Você estava falando em esperar essa temporada que ela seja melhor do que foi a anterior, vocês conseguiram a vaga para a Champions de forma direta, mas dá para dizer que sem o Higuaín vai ser um pouquinho mais difícil, ele que foi para a Juventus, inclusive o torcedor do Nápoles está na bronca com ele, vai ter que correr atrás de um atacante tão bom e tão metedor de gol como ele, né Alan? É, sem dúvida, o Higuaín foi um jogador muito importante, mas eu acho que nosso time todo foi muito bem ano passado, eu acho que mesmo se talvez não tivesse o Higuaín, eu acho que se tivesse outro atacante a gente poderia ter ido tão bem também, porque, na verdade, nosso time todo jogava muito bem, mas isso a gente deixa para a diretoria, esperamos que nosso presidente possa ser um bom atacante para ajudar, hoje que já tem um atacante muito importante aqui que se chama Gabyadine, que sempre tentou, mostrou que pode ser útil e, finalmente, vai ter a oportunidade dele de se titular, de mostrar realmente o valor dele, para que possa ajudar a gente a fazer um campeonato muito melhor do ano passado. Alan, quero te agradecer a participação com a gente aqui na Bradesco, Esportes FM, te desejar uma boa pré-temporada, eu sei o quanto é importante isso para um atleta e um bom ano com a equipe do Napoli, não só no italiano, como também na Copa da Itália e na UEFA Champions League. Grande abraço, boa sorte e ainda mais sucesso aí no futebol italiano. Muito obrigado, foi um prazer, foi um prazer bater esse papo com vocês e muito obrigado por tudo, um abraço e tenham um bom dia.